Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo, como vocês podem ver, está tudo maravilhoso, gente, até que enfim eu consegui comprar o Note 9, tá? E sim, gente, na cor de lasca eu tanto queria. Quem me segue lá no meu Instagram já sabia, já está por dentro aí, do quanto eu queria nessa cor, né, o Note 9 na cor de lasca, porque é a primeira vez que tem nessa cor, né, e como eu gosto muito, muito dessa cor, o meu, ó, o meu S9 Plus é dessa cor, e eu não queria abrir mão dessa cor, gente, porque assim, ó, eu acho muito, muito, muito linda de verdade, é a cor pra mim, né, pra mim, Luciane, é a cor que eu mais gosto, que eu acho mais linda aí do, da linha aí dos Note, do Galaxy, então é essa cor, né, da linha S também, é na cor de lasca, tá? E sim, gente, não tem essa cor aqui no Brasil, tá? Esse telefone aqui é importado, depois em outro vídeo eu explico como eu consegui comprar esse telefone, tá? Porque eu sei que vocês querem saber, então pro vídeo não se alongar muito, porque agora é o unboxing dele, né, pro vídeo não se alongar muito, em outro vídeo eu falo pra vocês como eu comprei esse telefone aqui, porque ele é importado, ele não tem aqui no Brasil, tá, gente? Então vamos mostrar a caixinha aí, aqui na frente vem a canetinha, ó, ela é da cor do aparelho, tá? A canetinha é lilás, da cor do aparelho. Aqui do ladinho nós temos Samsung Galaxy Note 9, ó, está meio ruim pra ver, né, por conta da cor, e aqui, gente, ó, ele é de 128 GB, ele tem a opção de colocar dois cartões, né, de duas operadoras, ou um cartão em SD com a memória aí que você quiser, né, de 64, 128, tem até a memória de 512, tá, gente? Um cartãozinho SD de 512. Eu tenho de 128, é essa que eu vou colocar aqui. Quem me segue no meu Instagram já sabe, gente, eu queria, na verdade, de 512, tá, o lilás de 512, mas onde eu comprei lá não tem, gente, não tem de 512, não foi lançado ainda, vai lançar lá só lá perto de novembro, então eu comprei outro, ou eu comprava este aqui, né, de 128, que também é um ótimo, não tem porquê, não tem necessidade, né, é isso que eu quero dizer. Porque o armazenamento eu tenho 128 GB no aparelho e 128 GB no meu cartão, então tá perfeito, gente, pra mim, não precisa mais. Pra quem não me segue ainda no meu Instagram, gente, corra lá pra me seguir, tá, é a Lumosma, como aqui no canal, que você fica por dentro de tudo lá primeiro, gente, primeiro eu posto lá e depois eu posto aqui. Então, e lá eu falo com vocês, tudo, tiro as dúvidas, tem muita gente que tem dúvidas, eu tiro as dúvidas, ajudo o povo aí, então é isso aí, gente. Como não tinha o de 512 no país que eu comprei, eu optei por comprar o de 128 na cor lilás, que eu amo, né, e a diferença, você sabe, que na velocidade, gente, não existe, tá, na verdade é no armazenamento aí que é maior, então é basicamente isso, essa diferença aí. Então, gente, é esse aqui que eu comprei, tá, o de 128, dual chips, ele tem 6 GB de memória RAM, e o que que mais? Tem leitor de íris, gente, tem aquela função da canetinha, né, e tal, como você sabe, aqui tem Samsung, aqui não tem nada, aqui tem as coisas do aparelho, gente, ó, que eu não posso mostrar, tem, né, os troços do aparelho aí. Então, vamos abrir ele, gente, ó, agora nós vamos abrir ele de uma maneira diferente, ele vem em uma caixinha, não sei se aqui no Brasil é assim, né, gente, mas onde eu comprei é. Então, ele vem assim, tá, ó, numa caixinha assim, ele já estava aberto, gente, assim, ó, deixa eu explicar pra vocês, eu não abri, não mexi ainda nele, não liguei, mas porque ele já estava aberto, porque o que que eu falei pra pessoa que comprou pra mim? Eu disse, ó, ou eu quero o lilás, né, ou tu compra um lilás pra mim, ou eu não quero. Porque daí, se, né, eu não iria comprar outro. Então, eu disse pra pessoa, ó, tu me traz o lilás e tu tira a foto pra me ver se é o lilás mesmo, né, tu tira a foto lá do, da, da, da caixinha, abre o aparelho, abre ali a caixa pra me mostrar que é o lilás, porque senão eu não iria comprar, gente, eu deixei bem claro pra pessoa aí que me trouxe que eu só iria comprar se fosse o lilás, que eu não abriria a mão da cor, né, e de repente chega aqui, é preto, ou é azul, ou é cobre, daí eu não ia, não ia ficar, não ia comprar. Então, eu deixei bem claro pra pessoa já que eu só iria, só iria comprar se fosse o lilás. A caixinha, gente, ó, ela é assim, ó, ela é toda preta, aqui, ó, tem o código ali, o tal, né, o e-mail, eu acho. E ela abre assim, então ela vem assim, uma caixinha assim, abertinha aqui, tu puxa ela e ela vem assim. Agora ela tem uma abertura, eu não sei se esses aqui do Brasil são assim, tá, gente? Quem sabe aí me deixa aqui embaixo nos comentários, porque este tu abre aqui, puxa aqui, ó, e agora muito lindo, muito show essa abertura aí. E a caixinha parece que é meio azul, gente, ó, né, parece que a caixinha dentro aqui é preto, mas dentro parece um azul, né? Então vamos tirar aqui, vem Galaxy Note 9, depois nós vamos ver o que tem, neste aqui é o manual, enfim, né? Vamos ver, ai, o aparelho, gente! Olhem o aparelho, que coisa mais linda este aparelho! Meu Deus, gente, assim, pra mim é um sonho o Note 9 vir com essa cor, sabe? Por isso que eu estava assim, neurótica por essa cor, eu estava assim, realmente, querendo muito, 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 de verdade. Ele vem com a canetinha, inclusive a canetinha, ela e lá, nossa, gente, vamos deixar ele aqui do ladinho. Eu estou em êxase, em êxase de verdade. Então ele vem aqui, né, que vocês já sabem. Temos as borrachinhas, gente, ó, do fone. Aqui são a ponteirinha da canetinha, né, pra te tirar e trocar. Aqui o cabo, né, pra carregar. E aqui o fone de ouvido. Fone de ouvido é da AKG, né, porque, ó, fone de ouvido é da AKG. E aqui vem esse negócio que é muito legal, gente, não sei o nome disso, tá? Mas é muito legal, porque daí eu plugo ali no meu S9 Plus e passo as minhas coisas direto pra cá e fica como ali, sabe? Então isso aqui é muito legal, assim, eu gosto muito desse conector aqui, tá? Porque ele, ó, ele aqui é um USB normal e aqui ele é um USB tipo C, ó. E aqui vem o carregador, ó. Carregador é carregamento rápido. E é isso aí que temos na caixinha, gente. Esses são os acessórios, tá? Aqui. Então eu acho que nós abrimos aqui atrás. Não, aqui, gente, ó. Então o manual é assim, ó. Aqui Galaxy Note 9, né, que não tem nada. Então ele abre aqui, já tem a ferramentinha, aquela do chip. E eu acho que aqui é só, que a gente, pra abrir ele, a gente abre aqui, por aqui, ó, gente. Ó, é, por aqui. Então por aqui nós abrimos. É, e é isso aí, deixa eu ver. Ai, gente, tem uma case, gente. Olha que linda. Ela, ela parece, parece que ela é meio elástica, mas eu acho que é transparente. Não sei, gente, mas é uma case e Samsung, isso é muito legal. E aqui vem o manualzinho, tá? Ó. Aqui vem o manual, guia rápido, ó. Esse modelo é o SMN 9600, esse modelo aí. E é basicamente isso, gente, ó. Tem, ó, aqui explica como passar de um telefone pro outro. Ó, tá? É muito legal. E passa iPhone, gente, passa todos os modelos de telefone aí, tá? Então é muito legal. Muito legal de verdade, que ali é aquele pluguezinho ali. Eu não sei o nome daqui, se alguém souber, pode deixar aí embaixo. Tá? Vamos olhar bem ele. Quero mostrar os detalhes pra vocês. Gente, quem me segue lá no Instagram, tá? Eu postei uma foto dele lá, a moça foi comprar pra mim. E ela, ela tirou, ela tirou da caixinha, né? Pra não me mostrar que era o lilás. Então ela tirou uma foto dele, né? Da parte de trás dele. Pra me mostrar, ó, a lua é o lilás, né? Então eu permiti, sim, que ela abrisse a caixinha. Porque eu queria ver, eu queria ter certeza que era a cor que eu queria, né? Eu, por isso que ele não veio embalado. Quem me segue no Instagram já sabe disso. Então se você quiser saber de todas as novidades aí antes do povo aqui do YouTube, então corra lá no meu Instagram. É Lumosmo como aqui no canal, tá, gente? Só colocar lá Lumosmo que vocês vão me achar. Então aqui em cima nós temos tudo, ó, vocês estão vendo? Nós temos todos aqueles sensores, que é câmera, ali é a saída de áudio, aqui do ladinho. Nós temos o botão de ligar e desligar, ó, e aqui é só isso. Isso aqui, gente, é basicamente como o Note 8, tá? Não mudou nada. É a canetinha, o alto-falante, aqui o microfone, né? Aqui é pra carregar, carregamento, a entradinha USB tipo C e aqui o fone de ouvido. É basicamente assim do Note 8 também. Aqui do lado nós temos, ainda ficou, né, gente, o botãozinho da Bixby. Eu não uso, mas lá pra cima diz que o povo usa, né? Porque tem em inglês, eu acho em outros idiomas aí, mas não tem em português, então eu não uso. Aqui tem o volume, né, mais e menos. E aqui em cima, gente, ó, nós temos a entradinha, ó, pro cartão de memória e pro chip da operadora, ou os dois chips, né, como você preferir aí. E aqui nós temos o microfone, ó, nós temos dois, um em cima e um embaixo. Aqui atrás, gente, gente, que telefone lindo. Eu não sei se vocês têm noção, tá? Mas esse telefone é lindo, lindo. Então aqui nós temos as duas câmeras, tá? Como vocês estão vendo aí. O sensor veio pra baixo, que eu adorei, muito bem, Samsung. Aqui tem o flash, que é o negócio do cardíacular. E, gente, eu estou abismada com esse telefone. Ele é muito lindo, muito lindo. Não sei nem o que falar, gente. Ele é muito lindo. Olhem isso. Eu, o Note 8, gente, não gostava porque o troço era aqui, né? Esse aí eu acho que melhorou bastante. E fora que nós sabemos que a bateria dele, gente, agora é de 4 mil miliamperes horas. Então, assim, ó, provavelmente vai durar aí o dia todo, sim. Ele parece ser um pouquinho mais pesado do que o Note 8, tá? Parece. Mas é mínima coisa, gente. Mas parece, sim. Dizem que ele ficou um pouquinho mais gordinho. Eu não me importo, gente. Eu prefiro a bateria maior, sinceramente. Então, eu não me importo. Meus amores, eu acho que era isso, tá? No próximo vídeo eu vou ligar ele. Nós vamos tentar configurar ali. Mas agora era isso. Eu queria mostrar pra vocês o meu Note 9 na cor lilás, que não tem aqui no Brasil. Eu consegui aí de fora, né? Não tem aqui. Então, vocês estão vendo em primeira mão aí. Que coisa mais linda do mundo é esse aparelho, gente. Ai, eu não mostrei a canetinha pra vocês, então eu vou mostrar. Porque muito me interessa. Então, aperta aqui. Ó. Ai, que linda, gente. Olhem isso, gente. Olhem essa caneta. Olhem que coisa mais linda. E como vocês sabem, agora, ela é Bluetooth. Né? Ela funciona, não sei quantos metros aí do telefone. Então, gente. Nossa. Isso é muito legal. A Samsung, assim, ó. Está realmente, parabéns. É isso aí, Samsung. Tem que inovar sempre. É isso aí. Gente, então, eu acho que era isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vocês podem me perguntar. Eu vou responder todo mundo, tá? Quem ainda não me segue no meu Instagram, corra lá pra me seguir. É Lumosmo Como aqui no canal. Ou eu tenho Snapchat também. Eu tenho Facebook. O Facebook é Lumosmo com dois L. Tenho uma página lá no Face. Tenho também no Snapchat, que é Lumosmo, como aqui no canal. E tenho também no Twitter, que é Lumosmo, tá, gente? Então, é só colocar lá que vocês vão me achar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Duvidas que vocês deixem aqui ou mandem directs pra mim lá no Instagram, que eu respondo todo mundo lá, tá, meus amores? Eu acho que era isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!